E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no canal? Você ainda não resgatou os dois jogos gratuitos pela Epic Games? Então fica comigo após a vinheta e confira. Eu sou o Rodrigo e você está no canal RBGames. Esta semana, quinta-feira, que foi ontem, dia 16, a Epic Games deu o Speed Brown e o Tarsis. Esses dois joguinhos aqui, eles vão estar disponíveis até dia 23, até ao meio-dia, porque a uma da tarde ela vai dar o The Escapitz. Esse The Escapitz, ela já está repetindo, tá? Eu já resgatei ele, mas para quem não resgatou, vai ter a oportunidade de estar resgatando novamente, ok? Caso você queira ver, né? Você vai entrar dentro do jogo, vai resgatá-lo e você queira ver os requisitos mínimos e recomendados dele, né? Você pode estar rolando até aqui embaixo da página. E aí ele tem os mínimos, o mínimo e o recomendado. A minha Epic Games não mudou da semana passada, é a mesma coisa. Eu não fiz nada, nada de nada, não mudei nada. Está tudo padrãozão, como o vídeo da semana passada, ok? Vamos fazer aqui o teste do jogo pelo Lutris, tá? Como eu gosto de fazer. Os vídeos do canal são pelo Lutris. Tem o Heroic Game Launcher também, é uma boa opção. Tem vídeo no canal aí explicando sobre ele e você pode estar vendo qual melhor se encaixa para você. Mas aqui no canal nós vamos fazer com o Lutris. Caso você não tenha o seu Lutris instalado, eu vou deixar passando um vídeo aqui no card. E eu vou deixar também um outro vídeo passando no card aqui de como fazer a instalação da Epic Games e estar instalando os serviços onlines da Epic, porque alguns jogos estão necessitando desse serviço para poder funcionar. Mas eu deixo um lembrete aqui que você tem que fazer o passo a passo daquele vídeo na risca para poder a instalação dos serviços onlines funcionar. Depois que você já tiver instalado os serviços onlines da Epic Games, você pode voltar e trocar a versão do Wine, como eu estou utilizando aqui. Eu vou mostrar rapidinho. Eu estou usando o Lutris GE 6.16-1. Depois que você fizer a instalação, tudo bonitinho, você pode estar mudando. Para você fazer a instalação dos serviços onlines da Epic, você vai precisar de estar colocando aqui em Running Options, em Wine Verso, o Lutris 6.10-2. Porém, esse Lutris, se você vier aqui do lado esquerdo, o Wine, seta para baixo, ele não está mais aparecendo aqui na lista. 6.10, ele aparece do 6.10-6. O que você vai ter que fazer para você fazer a instalação? Você vai ter que vir no GitHub do Lutris. Pronto, ele está aqui. 6.10-2. Você vai entrar, vai baixar o .tar.xz. E aí, depois que você baixar ele, e você tem que descompactar ele nessa pasta do Lutris aqui. Você vai vir na sua Homer, vai vir em .local, Share, Lutris, Runnings, Wine. E aí, você descompacta ele aqui dentro dessa pasta, ok? Não vou entrar muito em detalhe. Vamos vir aqui. Eu já estou com os dois jogos resgatados. Eles são extremamente pequenos. Deixa eu achar aqui o primeiro. O Speed Brawl. Ele é 2.5 GB. E nós já vamos abri-lo para poder vê-lo funcionando. E aí, ele abre sem problema nenhum. E caso você já viu um vídeo, dois vídeos, três, quatro, cinco. Já viu um monte de vídeo aí no canal e ainda não se inscreveu. O que você está esperando para se inscrever? Você já faz parte do canal RB Games. Você pode marcar também todas as opções em notificação para você não perder nenhum conteúdo bacana do canal. O controle já funciona. Eu vou vir aqui no primeiro. É um jogo muito bacana, tá, pessoal? Dei uma jogadinha nele aqui. Bem bacana. Ele tem as configurações aqui. Geral, vídeo. Vocês estão vendo que está no Ultra. Eu não, praticamente, eu não mexi. Tem campanha. Campanha e versus. Tem equipar. Eu vou colocar aqui em campanha. O versus é online, tá? Vamos entrar no online aí para ver se esse negócio... É para você jogar, né, dois aí local, tá? Então vamos retornar aqui. Corrida. Como vocês estão vendo, ele já está no caso de legendas em português. Deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa para mudar. Aqui, ó. Você pode mudar o idioma caso ele não fique. Eu vou colocar na campanha aqui. É estranho porque eu acho que eu vi em algum lugar que esse jogo era online também. Iniciar. Ah, vamos pular logo isso, né? Quando você for jogar, você vê a historinha aí, né? Ah. Joguinha bem bacana. Eita, porra. Que louco, como é que é? Bom, então o jogo está funcionando, tá, pessoal? Eu vou sair aqui. Vocês viram que o jogo está funcionando, sem problema nenhum. Eu vou pular aqui. Quando você começa, ele tem um... Você começa um... Tipo um tutorial, uma apresentação. Ele tem um poder muito bacana. Bem legal o jogo. E aí, ele se encerra sem problema nenhum também. O Tarsis é muito pequeno também. 514 megas. Eu vou entrá-lo nele aqui. Ele também abriu sem problema nenhum. Ele abriu. E se chegar ao final do vídeo, Se você tiver gostado desse conteúdo, Se tiver sido bacana para você, Não esqueça de deixar aquele like, Que nos ajuda bastante. Todos os jogos da Epyx, né? Ela pede, ela abre o navegador. E pede para você se logar para autorizar. Então, eu vou me logar aqui e eu já retorno. Vocês estão vendo que ela... Ele pede, né? Para você usar o Tarsis com a conta da Epic Games. Eu vou permitir. Pronto. E aí, ele fecha. E o jogo está aqui, ó. É só você estar abrindo. Eu acho que esse jogo, ele não vai funcionar o controle. Eu vou pular aqui. Vocês viram que a cutscene funciona. Eu vou dar um start aqui. Ele tem as opções aqui, ó. Tá 1080. Eu vou dar uma baixadinha na música aqui. Eu vou tirar o V5 Ante, aliás. E o Blum. O Blum deixa o Motion Blum. Aqui você pode colocar em português. Eu vou salvar. E aí, eu vou colocar em um novo jogo. São jogos bem leves. Eu não lembro o quanto que estava lá o Speed Brawl. Mas eu acho que ele estava rodando mais de 100 FPS. Dá para pular isso aqui. Ele está travado a 60 FPS, tá? Não sei porquê. Mas pode ser coisa do jogo também. Bom. Não dá para você pular. Não dá para você... Fazer muita coisa. No meio do HUD, você vai ver o quanto de trabalho tem que ser feito para reparar um evento. O trabalho tem que ser feito por colocar o DICE no slot de preparação. Não dá para você pular. Não dá para você pular. Boa. Tem uma raiva de jogo aqui. Não te deixa sair do tutorial. Agora ele apareceu aqui as configurações. Temos as opções. Ele só tem isso aqui. Eu vou salvar isso aí. Ok? Aceitar. O jogo funciona. É um jogo de estratégia bem levinho aí. E bem bacana. Só que porém eu pulei aqui algumas partes porque você tem que fazer o tutorial e ele não deixa você sair. Eu vou sair aqui. O jogo também finaliza sem problema nenhum. Essa foi a dica de hoje. Dois jogos aí rodando no Linux sem problema nenhum. Rodando super bem. Se você gostou desse vídeo, foi útil para você. Se inscreva no canal. Ative o sininho para você receber as notificações. E não esqueça de deixar o seu like. Você também pode estar compartilhando esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. Para você poder estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.